Serei teu vício desde o início, vai querer mais Sem compromisso, não deixa disso, vem ter demais Você já sabe qual é, então me diz que você quer A gente resolve, tá livre essa noite Eu sei, sou de meter o pé, mas sempre que você quiser Posso fazer, sabe por quê? Serei teu vício desde o início, vai querer mais Sem compromisso, não deixa disso, vem ver demais Seu novo vício é propício, seu salto do precipício Invadindo tua mente com estilo, dá replay em tudo aquilo O que cê gosta, eu sei que gosta Quando encosta e senta o ritmo Vai ter essa conversa Vamos ao delírio de início, vai querer mais Sem compromisso, não deixa disso, vem ter demais Se você já sabe qual é, então me diz que você quer A gente resolve, tá livre essa noite E eu sei, sou de meter o pé, mas sempre que você quiser Posso fazer, sabe por quê? Se você já sabe qual é, então me diz que você quer Se você já sabe qual é, então me diz que você quer Vai querer mais Vai querer mais Sem compromisso Então deixa disso, vem ver demais Vício, desde o início Vai querer mais Sem compromisso Então deixa disso, vem ver demais